Eu queria que você ajudasse a entender um trecho do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o significado da frase? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. Ah, esse é o processo de construção das nossas emoções, né? Quando o homem está no começo, na sua saída da condição de hominalidade para a condição de pessoa, ele está saindo da animalidade para a hominalidade, está saindo de animal para homem, ele só tem instinto. O homem das cavernas, ele só tem instinto. Ele quer caçar, quer comer. Os instintos dele são muito próximos dos instintos do animal. Só que ele ainda não tem o desenvolvimento moral. À medida que ele vai exercitando, experimentando e crescendo do ponto de vista intelectual, a tendência é que ele, por egoísmo e orgulho, comece a querer as coisas para si. Comece a usar a inteligência para obter as coisas a seu favor. Então, ele diz, eu poderia dividir isso aqui, mas eu não vou dividir. Eu fiz essa caça, a caça é minha, eu vou comer sozinho. Então, ele começa, se ele é mais forte, ele bate nos outros, ele toma a comida dos outros, ele quer mandar nas pessoas, ele não quer dividir, ele quer ampliar o território dele. Se ele tem força, ele passa, ele tem a tendência, né? Que ele vai ser, obrigatoriamente, mas ele vai ser cruel. E isso é por quê? Porque ele está atrás das coisas que o mundo material dá. Que no fenômeno de crescimento do homem, os primeiros interesses nossos são os interesses de um ponto de vista material. Então, a gente só enxerga a parte da matéria. Então, eu quero ser rico, ser poderoso. Quero mandar nos outros. Quero tudo para mim. Quero o melhor para mim. Aí, eu agrido os outros. Então, eu estou atrás das coisas que o mundo material oferece. E uma representação desses interesses pelo mundo material seriam as sensações. Eu quero ter uma vida de sensação, eu quero comer coisas gostosas. Eu quero ter uma sexualidade desregrada, não quero ter responsabilidades afetuosas. E aí, eu vou viver uma série de desequilíbrios. Ou seja, eu deixo de ter só instintos e começo a ter sensações. Ou seja, a busca do valor das coisas materiais. Então, o olfato, o paladar, o tato, as coisas que eu posso ter, a riqueza. Então, eu estou atrás das coisas sensórias que o mundo dá. Eu vou viver isso até eu descobrir que isso não vale a pena. Vou sofrer tanto que eu vou querer ter as coisas. Vou agredir os outros. Depois, eu vou sofrer a lei de causa e efeito. E é assim, exercitando as consequências do mal que eu faço, que eu vou, de repente, dizer, gente, eu não aguento mais ser mal. Eu sinto que não posso ser assim, não posso ser assim. E aí, eu vou começar a aprender a usar a minha inteligência, não só para o meu bem, mas para o bem coletivo. Quando eu começar a valorizar, não mais as coisas materiais, só querer ter as coisas de matéria, mas começar a ver, eu posso ter só para mim, mas isso não vai me fazer bem. Quero dividir com os outros. Aí, eu poderia passar o dia inteiro dormindo e só me levantar para comer e me deitar. Isso não é legal. Tem que ajudar os outros. Então, você começa a ter uma tendência a procurar, de certa forma, maneiras diferentes para não esbarrar com tantas consequências dos seus equívocos. Quando você começar a perceber, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que mudar. E um capítulo bom para ler, ele é o capítulo primeiro do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Anschlitz, em que fala exatamente dessa descoberta da necessidade do bem e o esforço do homem para se desembaraçar das suas sensações, a gente começa a desenvolver sentimentos. Então, é uma sequência. Primeiro, eu sou instinto, que eu sou muito animal. Depois, eu sou sensações, porque eu sou inteligente, mas sou atrasado moralmente. Então, eu quero só as coisas da matéria. E lá na frente, depois de muito apanhada a vida, eu começo a dizer, não, isso não vale a pena. Aí eu vou ter sentimentos. Eu tinha sensações, agora terei sentimentos na terceira etapa, que é até onde a nossa vista alcança, o término da jornada, mas com certeza não é. Tem coisa para frente que a gente ainda não conhece. Mas no nosso grau de evolução, são essas três etapas apresentadas no Evangelho segundo o Espiritismo.